Malta do aço, vamos já para mais um vídeo, aproveitar que eu estou aqui no João Cruz e vim, isto é no mesmo dia que eu vim fazer revisão, só que a gente tem que rentabilizar o pouco tempo que tenho que eu trabalho, eu não tenho a vossa vida, eu trabalho, então uma vez que vim aqui vamos rentabilizar o tempo e fazer mais vídeos. E o que é que eu tenho para vos mostrar, olhem o que é que a Varex me enviou, vocês sabem que eu já tinha destas panelas no cup, desta panela no onda e agora se eu conseguir abrir, se eu conseguir abrir, não, eu já abri isto em casa para ver o espeto, agora vou só mostrar à minha malta, olhem só aqui a panelona, A panelona, que a Varex se enviou aqui para o Toledo Furacão, Jhon segura lá aí, agora vais-te a fazer isto aqui, espera lá, espera lá, olha só para esta bazuca, olha Jhon, e eu, sabes onde é que isso ficava mesmo bem, olha, vai lá meu, tu nem vais usar isso meu, Pois, olha, vou primeiro mostrar o que é que traz, traz sempre a panela, traz aqui as ligações que vai ter o receptor, aqui o receptor, os comandos, traz sempre dois comandos, E peraí, 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 digam aí nos comentários, se isto não aprovava o weatherby no céu, hein, e tal, a ligação ao isqueiro, coisa que eu nunca aproveitei, corta-se, faz-se uma ligação direta, isto liga aqui, a panela, assim, assim, assim aqui é, não, assim, fosca-se, estou maluco, ok, assim aqui é, assim, isto vai ligar aqui, isto vai lá para dentro, liga ao isqueiro, Depois temos aqui, o receptor, que é onde vai ligar isto aqui, assim, estão a perceber, fica aqui, e os comandos que vão abrir, e fechar a bálvula, Será que isto traz mais alguma coisa? Traz aqui, o manual, como é que se instala, com o step 1, 2, 3 e 4, mas, se vocês forem como eu, não vão conseguir instalar nada, Traz um suporte, traz um suporte para a panela, que se quiserem podem usar este, se quiserem podem pôr aqueles típicos grampos, isto assim não estraga a panela, é só chegar e aportar, Mas se quiserem pôr os grampos, também é só soldar. E depois traz aqui, uns autolicantes, uns autocolantes da X-Force, que é a marca destas panelas. E agora, esta panela, vocês vão-me deixar aí nos comentários, o que é que acham? Não, vocês nos comentários vão deixar, se a panela ficava bem no céu. Deixas-te merdas, olha só o tamanho que está a crescer, deixas-te merdas, olha ali a prósis e urides aqui a funcionar. Agora, temos aqui duas opções, esta panela, ela é de duas dabufadeiras, e o Toledo, o Toledo com a estética que eu tenho, chamado Toledo Cupra, originalmente traz um rasgo aqui, e traz um escape com duas ponteiras. Agora, João, eu passo aqui para trás, faz favor, vocês querem que eu coloque mais longe, mais longe, isto como? Assim, a ver-se, agora está aqui o escape, eu não consigo empurrar, assim a ver-se as abufadeiras, opção número 1, opção número 1, vem ali embaixo, João, ou coloco isto, deixa-me vir ao contrário, já para não estar aqui a bater o motor, aqui no sítio da original, e faço, olha para esta panela, e faço como tem aqui, mando quem instalar estes cabos, fazia aqui duas curvasinhas para baixo, e ficava escondido tal e qual, não há opção número 2, fica de fora com as ponteiras apontadas, está bem? Fora com as ponteiras tipo bazuca, ou aqui com as ponteiras para baixo, digam-me aí nos comentários o que é que querem que eu faça com estes capos na instalação deste Toledo. Ora, estes capos, ou seja, vai mais para ali, para aquele lado. Para quê? Vai mais para ali, isso, vai mais para ali. Estes capos vocês podem adquirir no site da Varex, por e-mail, mandam um e-mailzinho, dizem que vão daqui, eu não tenho código de desconto da Varex, porque a qualidade que eles fazem, ou o preço que eles vendem, vidas para a minha câmara, se faz favor. Mas tu mas está virado para ti. Mas tu mas está virado para ti, é que assim, vou buscar um gil outra vez, vou buscar um gil outra vez. É pá, eles, se vocês fizerem uma churidinha, eles fazem o melhor preço, mas não esperem milagres. Há de vos ficar, assim, consegues filmar as borboletas, experimenta lá. Eu acho que sim. Há de vos ficar algo a rondar 350, 360 euros, eu não paguei, foi patrocínio. Ai, a Sartu seria a Tuvar, é? A Sartu seria a Tuvar. Mas lá está, vocês já sabem, nestas coisas eu sou sincero, quanto mais eu lhes vendo, mais eles mandam. Eu vendi-lhes muito bem quando foi a do Sartu, eles mandaram uma para o Sartu, essas vendas correram muito bem, mandaram uma para a Honda, agora correu muito bem novamente, mandaram uma para o Toledo. Agora, estas vendas têm que renderem bem porque eu ainda tenho lá um 106 GTI, está bem? E um Celica, e um Celica, e um Celica. E eu então digo, não vou fazer um 106 GTI e por os vistos também tenho um Celica. Portanto, se vocês, quando contactarem a malta da Varex, digam-lhe onde é que vão, digam-lhe que vão daqui e pá, e continuam a dizer. Ah, outra coisa, todas as panelas Varex vêm marcadas. Há muita réplica no Ebay. Vêm marcadas, têm aqui os selos, as patentes. Tem o selo aqui também do outro lado. E também tem aqui. Exatamente. Pronto. Existe muita réplica no Ebay, depois os motores encravam e não digam que compraram a Varex, existe muita réplica. Todas as panelas deles vêm marcadas, gravadas, que são mesmo Varex. Sem dúvida que esta panela é a melhor opção para quem não quer ter stress. Sim. Passa na... Vira para aqui, a câmera, João. Ah, vira para cá. É para isto não dá para ver, meu. Toca no ecrã que já dá para ver. Ah, ok, já estou a fogo. Passa na inspecção, não tem stress nenhum, porque a gente fecha a válvula, ela fica silencioso. Na inspecção não faz ruído. Portanto, não pode implicar, porque não faz ruído. Se a panela é um inspecção muito achata, é uma alteração característica. Mas, por norma, eles não complicam, porque isto fechado faz menos ruído que muitas panelas originais. Pá, na minha opção, na minha opinião e como opção, é a opção mais porradeira para a gente ter para o laço e para o dia-a-dia. Isto fechado chega a fazer menos barulho que de origem, aberto. Faz um basqueira ao meio-noite que vocês já viram um dos meus outros vídeos. Agora, foi só uma apresentação à panela. Eu faço sempre assim dois vídeos. Estava no saco como no ontem. Fiz a apresentação da panela e depois vou fazer a instalação. Ainda não sei onde é que vou instalar, mas quando for instalar, vou-vos mostrar a panela montada e o ruído que ela faz e vou filmar toda a montagem. Agora, quero saber vocês nos comentários o que é que acham. Fica de fora mesmo à estreita raça ou fica aqui dentro de escondida para manter aquele slipper, de caso, dia-a-dia, tranquilo. Digam aí nos comentários. Fiquem bem, na descrição vai estar os links da panela da X, as minhas redes sociais. Eu não devia pôr as redes sociais neste gajo. Não filmam nada de jeito, mas eu vou pôr. Mecânica sobre rodas, João Cruz, eu vou deixar também. Eu acho que vocês deviam-lhes esmagar os comentários ou dizer monta a panela no Célican. Olha lá, esta panela é maior que o motor do Célican. O motor desliga-se. O Célican diz o motor também, mas ela desliga-se. Vai, volta. Fiquem bem, um grande abraço. Fiquem da gajo.